oi gente seja bem vindo ao meu canal roger crochê santana desde já peço você deixar seu like você que não é inscrito se inscreva ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem vindo convido você também a conhecer meu instagram de trabalho que é roger crochê 1 aonde eu coloco todos os meus trabalhos foto dos meus trabalhos tá bom se você puder me seguir lá vai me ajudar muito vou tá deixando aqui embaixo na descrição o link do meu instagram gente na vídeo aula de hoje vou tá vindo ensinar o nosso suplá medusa tá ó certo ele é rápido fácil de fazer certa que eu usei duas cor que foi o branco e o verde ele ficou medindo 44 cm tá e aí na vídeo aula de hoje eu vou tá ensinando com essas mesmas cores branco numeração 6 o verde numeração 6 e a agulha três e meio tá bom então vamos começar a nossa vídeo aula então vamos começar a gente vou começar com fio um ponto branco vou fazer aqui meu laço mágico eu fiz meu laço mágico vou subir aqui três correntinhas para ficar um ponto alto tô laçada na minha agulha vou voltar aqui dentro do círculo vou fazer um ponto alto do laçada na agulha volta aqui dentro faço um ponto alto tem um dois três ao todo aqui dentro desse círculo a gente vai fazer ao todo 16 pontos altos tá bom vou fazer os meus 16 pontos altos e volto com vocês fiz aqui meus 16 pontos altos pega aqui o meu fio e vou puxar para poder fechar aqui o meio ó fechando aqui o meio agora para fechar essa carreira eu vou vim nesse primeiro ponto alto na terceira correntinha eu vou entrar nele puxar com ponto baixíssimo para fechar essa carreira ficando assim a nossa primeira volta e nesse seguindo sequência aqui nesse ponto alto eu só vou subir aqui três correntinha para ficar um ponto alto um dois três correntinha ficou um ponto alto tô laçada na agulha vou voltar nesse mesmo ponto alto e vou fazer mais um ponto alto ficando assim dois pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base do a laçada na agulha venho no ponto alto a frente faço dois pontos altos juntos também um e dois e vendo um ponto alto a frente faço dois pontos altos juntos também bom e assim gente essa carreira vai ser desse modo só aumento dois pontos altos juntos para cada ponto de base tá bom ó ficando assim ó dois pontos altos juntos para cada ponto de base vou fazer assim todos os pontos altos quando for para fechar volto com vocês a gente fiz aqui de a volta toda fazendo dois pontos altos para cada ponto de base agora vou fechar aqui nesse primeiro ponto alto na terceira correntinha vou entrar fechar com ponto baixíssimo essa carreira agora seguindo sequência aqui nesse mesmo ponto alto eu vou subir três correntinha para ficar um ponto alto vou voltar aqui nesse mesmo ponto alto de base vou fazer mais um ponto alto ficando dois pontos altos juntos no próximo ponto alto a frente eu faço um ponto alto sozinho no próximo ponto alto a frente eu faço dois pontos altos juntos um e dois no próximo ponto alto a frente eu faço um ponto alto sozinho e no próximo ponto eu faço dois pontos altos juntos Vai ser desse modo, gente, essa carreira toda, ó, dois pontos altos juntos, num ponto de base, um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos e agora um ponto alto sozinho. Vai ser desse modo a volta toda, tá bom? Vou fazer desse modo a minha e volto com vocês. Gente, ó, fiz aqui a carreira toda desse modo que eu falei e ensinei pra vocês, agora eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo pra prender, ficando assim. Vou cortar o meu barbante que eu vou trocar a cor agora, certo? Venho com o verde agora, numeração seis também, tá? Faço aqui a minha laçada inicial. Venho aqui nesse primeiro ponto alto aqui. Puxo meu barbante. Faço um ponto baixo pra prender. Subo aqui uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo ponto alto de base e faço mais um ponto alto junto. Pra ficar dois pontos altos juntos nesse primeiro ponto alto de base. No próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto sozinho. E no próximo ponto alto, dois pontos altos juntos. Um e dois. No próximo ponto alto eu faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto eu faço um ponto alto sozinho. E no próximo ponto alto, dois pontos altos juntos. Um e dois. Então, essa carreira, gente, ela vai funcionar assim, serão dois pontos altos juntos num ponto de base, um, dois pontos altos sozinhos, dois pontos altos juntos, um, dois pontos altos sozinhos, dois pontos altos juntos, aí agora vem um, dois pontos altos sozinhos, entendeu? Quando eu falar dois pontos altos juntos, é dois pontos altos juntos num ponto alto de base, aí quando eu falar um, dois pontos altos sozinhos, é cada ponto alto para cada ponto de base, ó, certo? Então, vou dar a volta desse modo toda, aí quando fechar aqui, volto com vocês. Ó, gente, vou fechar aqui essa carreira, venho aqui nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, fechando assim essa carreira. Agora, eu vou voltar para a cor branca, então, eu vou cortar aqui o verde, vou puxar aqui, depois eu escondo esse fio, ficando assim. Aí, agora eu pego o branco, vou dar minha laçada inicial, que é o ezinho, que é o ezinho. Vou vir aqui nesse ponto alto, vou entrar nele, vou entrar nele, vou puxar aqui o meu fio e fazer um ponto baixo para prender. Subo uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto alto de base e faço mais um ponto alto, para ficar dois pontos altos juntos. Venho no ponto alto à frente, eu faço um ponto alto sozinho. Venho no ponto alto à frente, eu faço um ponto alto sozinho. Venho no ponto alto à frente, eu faço um ponto alto sozinho. Venho no ponto alto à frente, eu faço dois pontos altos juntos, um e dois Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto sozinho Venho no ponto alto à frente, eu faço um ponto alto sozinho Venho no ponto alto à frente, eu faço um ponto alto sozinho Aí venho no próximo, eu faço dois pontos altos juntos, um e dois Então, essa carreira, ela vai funcionar assim, gente, vai ser dois pontos altos juntos, um, dois, três pontos altos sozinhos, dois pontos altos juntos, um, dois, três pontos altos sozinhos, dois pontos altos juntos, aí agora vai vir um, dois, três pontos altos sozinhos, vai ser desse modo a carreira toda, tá bom? Então, eu vou dar a volta toda quando chegar aqui pra fechar a volta com vocês, gente, dei a volta toda, agora eu vou fechar aqui, nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo pra fechar a carreira, ficando assim essa carreira. Agora, vamos pra próxima, nesse mesmo ponto alto aqui de base, eu vou subir aqui três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto alto de base, faço mais um ponto alto, ficando dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto, faço mais um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, dois pontos altos juntos, um e dois. No próximo, um ponto alto, 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 no próximo, no Dois pontos altos juntos, um, dois, três, quatro pontos altos sozinhos. Dois pontos altos juntos, um, dois, três, quatro pontos altos sozinhos. E dois pontos altos juntos, agora vai fazer quatro pontos altos sozinhos. Lembrando, quando eu falo pontos altos sozinhos, é cada ponto para cada ponto de base, certo? E dois pontos altos, é dois pontos altos juntos em cada ponto alto de base, tá bom, gente? Gente, vou fazer aqui essa volta toda desse modo. Quando chegar aqui pra fechar, eu volto com vocês. Gente, dei a volta toda. Vem aqui nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, eu vou entrar e puxar. Fechar com ponto baixíssimo essa carreira, certo? Corta aqui o meu barbante. Puxa aqui o meu fio. Ó, ficando assim. Esse é o meio, certo? O meio do seu suplá medusa, ó. Aí agora, gente, a gente vai pro verde, tá? Se você tiver usando outra cor, você agora troca a cor, tá bom? Gente, agora a gente vai trocar por verde. Vou dar aqui minha laçada inicial, que é o ezinho. Vou vir aqui nesse ponto alto, vou entrar nele. Puxar meu barbante. Fazer um ponto baixo pra prender. Suba aqui mais três correntinhas, ficou um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer um leque, gente, que serão três pontos altos. Dois. Três pontos altos, uma correntinha de espaço, mais três pontos altos. Um. Dois e três. Ficando um lequezinho nesse ponto alto de base. Assim, ó, três pontos altos, uma correntinha de espaço, três pontos altos. A gente não vai fazer correntinha nenhuma, gente, de espaço. Só vai dar a laçada na agulha, vai pular aqui de pontos altos. Um, dois, três. E no quarto, você vai entrar e fazer outro leque, que serão três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço, mais três pontos altos. Um, dois e três. Dá a laçada na agulha, pula aqui. Um, dois, três. No quarto eu entro, eu vou fazer outro leque. Vai ser desse modo, gente, a carreira toda, tá? Vocês vão fazer leque, vão pular o todo. Três pontos altos. No quarto, você entra e faz o leque, que são três pontos altos, uma correntinha de espaço e mais três pontos altos. Um, dois e três. Vocês vão seguindo sequência desse modo, tá? Fazendo os leques. Quando chegar aqui, volto com vocês. Gente, dei a volta toda aqui, fazendo leques. Chegou aqui, vai sobrar uma, duas, três pontos altos. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, eu vou entrar e puxar e fechar com ponto baixíssimo. Assim, fechando essa carreira. Certo? Agora, vamos pra próxima. A próxima, você vai caminhar até o meio do leque aqui, tá? Com pontos baixíssimo nesses pontos altos à frente. Cheguei no meio do leque. Aqui, vou fazer meio leque, que serão uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Faço mais dois pontos altos pra ficar três pontos altos. Que serão nossos meio leque, ó. Vou fazer aqui, quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ó, fiz aqui as quinze correntinhas. Vou voltar aqui na primeira, ó. E vou entrar. Puxar com ponto baixíssimo. Ficando aqui a nossa bolinha, ó. Aqui dentro dessa bolinha, a gente vai trabalhar agora. Viro aqui, puxo aqui, faço um ponto baixo. E aí, faço dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na primeira e fecho com picô. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na primeira e fecho com picô. Uma, duas, três, quatro. Volto na primeira e fecho com picô. Ficando assim, três picô. Volto aqui na alcinha de novo e faço mais dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem aqui nessa primeira correntinha que a gente começou, ó. E faz um ponto baixíssimo. Pra prender. Agora, dou a laçada na agulha. Vou voltar aqui dentro do leque e terminar de fechar o leque com os três pontos altos que faltam. Um. Dois. E três. Ficando assim, gente, ó. Certo? Foi quinze correntinhas. Prendi na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Fiz dez pontos baixos. Três picô. Dez pontos baixos. Fechei com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Voltei aqui dentro e terminei de fechar o leque com os três pontos altos que faltavam. Faço agora. Uma correntinha de espaço. Vem aqui, ó. Entre um leque e outro no meio. Faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Vem pro próximo leque. No meio dele eu entro e vou fazer meio leque. Que são três pontos altos. Um. Dois. E três. Meio leque. Faço agora. Uma. Duas. Três. Quinze correntinhas, gente. Fiz aqui as quinze correntinhas. Volto aqui na primeira correntinha. Eu entro. Puxo o meu barbante. Faço um ponto baixíssimo, ó. Faço um ponto baixo. E aqui, ó. Dentro da alcinha. Vai ser agora cinco pontos baixos. Já foi um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos baixos. Puxo aqui o meu fio pra ficar um lacinho maior. Vem aqui no próximo, ó. Vou dividir aqui, ó. Essa alcinha. Cinco pontos baixos pra cada lado. Aí eu vou entrar. Puxo aqui o meu barbante. E faço um ponto baixo pra prender. Volto aqui pra dentro desse, ó. E fecho com os outros cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ficando preso um no outro, ó. Trabalhei cinco pontos baixos. Vim aqui pra esse daqui que a gente tinha feito. Separei cinco pontos baixos pra cada lado. Fui no meio. Fiz um ponto baixo. Pra prender um no outro, ó. Aí agora faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na primeira. Fecho com picô. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na primeira. Fecho com picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na primeira. Fecho com picô. Ficando três picô. Volto aqui dentro agora. Nessa alcinha eu vou fazer dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ó. Vem aqui nessa primeira correntinha eu vou fechar com ponto baixíssimo. Pra prender. Dou a laçada na agulha, volto aqui dentro do leque e termino de fechar o leque com os três pontos altos que faltam. Um. Dois. E três. Ó, gente. Vai ficar assim. Certo? Já fica logo um preso no outro. Não precisa a gente dar a volta toda depois de ir costurando. Não. A gente já prendeu um no outro. E assim você vai seguindo adiante. Tá? Pra ir de um pro um leque pro outro. Você faça uma correntinha. Vem aqui, ó. Entre um leque e outro. Faça um ponto baixo. Uma correntinha. Vem pro próximo leque. Vai fazer meio leque. Que são três pontos altos. Um. Dois. E três. Faça quinze correntinhas. Feche na primeira. Faça meio. Você vai fazer cinco pontos baixos. Aí vai vir nesse daqui, ó. No próximo. Vem nesse daqui. Divide cinco pontos baixos pra cada lado. Vai no meio. Fechou. Prendeu um no outro. Termina de fazer seus cinco pontos baixos. Faça o picô. Depois os três picô. Depois desça fazendo os dez pontos baixos. Entendeu, gente? Você siga esse modo aqui. A carreira toda. Tá bom? É igual o tapete Roger. Você lembra que eu ensinei pra vocês? É o mesmo bico. Tá bom? Depois vocês pegarem. Vai ser fácil. Dar a volta nele todinho. Eu vou dar a volta nele todinho. Com esse bico. Aí eu já venho com ele pronto. Aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Tá bom? Vocês façam de vocês seguindo esse meu que eu ensinei agora. A gente volta agora com ele pronto. Suplá medusa concluído. Dei a volta toda nele. Desse modo que eu ensinei pra vocês. Ó. Certo? Ó, gente. Tá bom? Se você achou que ficou difícil dar a volta desse modo já aprendendo. Você só faça a bolinha. Tá? Faça a bolinha. Faz aqui os dez pontos baixos. Faz os três picô. Os dez pontos baixos. Aí já vem pra cá. Começa aqui o próximo. Faz meio. Meio leque. Faça as dez correntinhas. E aí não precisa emendar. Você depois só vem acostumando um no outro. Só que isso faz demorar mais. Entendeu? Por isso que eu já fiz. Já logo a gente já emendando um no outro. Tá bom? Mas aí, gente. É. Tirando a base. Esse bico é o do tapete Roger. Tá? Logo, logo eu venho fazendo um tapete oval simples. Com esse bico também. Que deixa o trabalho grande. Deixa ele bem assim maior. Né? De largura e de comprimento. Tá bom? Vou já começar a gravar ele. Depois eu mostro pra vocês. Essa foi nossa videoaula de hoje. Tá? Suplá medusa é rápido, fácil de fazer. Não tem complicação. Tá bom? Super simples, né? O tamanho dele também fica legal. Deixa eu medir aqui. Eu já falei no começo o tamanho, né? Ó, gente. Ele fica medindo 44 centímetros. Certo? É um tamanho ótimo. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você que não é inscrito até agora, se inscreva. Ativa o sininho pra ficar por dentro da notificação do nosso canal. Convido você a conhecer minha rede social, que é meu Instagram de trabalho. Que é rogercrochê1. Tá bom? Se puder me seguir, vai me ajudar muito. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Desde já, muito obrigado a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.